Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vou responder mais algumas perguntinhas que fizeram para mim Acho que essas já são a última dessa vez, né? E vou vir num lugar diferente de novo Para fazer um fundo, né? Um fundo bem lindo, uma árvore bem bonita, cheia de flores E vou mostrar um pouquinho aqui de onde eu vou fazer Que tal os pés de acerola, gente? É muito lindo, né? Então, vamos aqui, ó Olha o tamanho dessas mangas É muito grande Olha Tá enorme, aquelas duas ali já estão maduras Então, vou usar esse fundo hoje Olha que lindo que é Perfeito, né? Bem aqui que eu vou gravar para vocês hoje E aí, pessoal, o que vocês acharam do fundo? Da onde eu vou gravar hoje? Ficou bem legal, né? Cheio de flores roxas Eu estou usando o microfone da minha filha hoje Por causa do vento que está aqui Para não ficar aquele barulhão de vento Então, estou usando esse aqui, tá? Então, vamos começar A primeira pergunta é da Vera Simon A paz de Deus, querida Amém, linda! Deus abençoe muito você Um beijão A Vanderleia Souza Ela fez uma pergunta A paz de Deus, Angela Amém, minha linda Um beijo para você Eu gostaria de saber Se você fez algum curso Para aprender a costurar Ou aprendeu sozinha Eu tenho um vídeo já falando sobre isso Mas com certeza você é nova no meu canal E não vou deixar de te responder Eu comecei assim Querendo a costurar Sem saber Mas achei que comprando uma máquina Eu ia conseguir Então, o meu irmão foi contra Eu comprar a máquina Porque eu não sabia costurar E a minha mãe Que tinha uma verloque Me deu E o meu cunhado Que tinha uma máquina Daquelas de pedal Sabe? Que não usa luz reta Porque elas bem antigas Me deu uma também E com elas que eu comecei Então eu anunciei Para as irmãs da minha igreja Que eu estava costurando Sem saber, gente E apareceu uma saia Godê para me fazer Que eu nunca tinha feito E eu entrei em desespero Porque não sabia Como eu ia fazer ela E a noite Quando eu fui No outro dia Para avisar A irmã Que eu não ia fazer a saia Porque eu não conseguia fazer Mas já estava com o tecido dela Que ela tinha comprado E eu mostrei muita confiança Que eu conseguia fazer E eu orei E falei Ah, meu Deus Agora eu vou ter que entregar Porque eu não vou conseguir fazer A noite eu tive um sonho Que veio um homem Parou no meu portão Eu estava sentada no murinho Na minha casa Tinha um muro assim Para o lado de dentro E ele chamou eu E falou Ângela Pega um papel Que eu vou Amanhã você tem que entregar Saia E eu vou te ensinar a fazer Aí ele dobrou o papel E ensinou como eu ia cortar E daquele dia em diante Eu aprendi a costurar Tá bom Então tudo que hoje Eu quero fazer O outro dia Eu já começo a cortar E já consigo fazer Sem ninguém ensinar Como se eu tivesse aprendido Há muito e muito tempo Tá bom Foi assim que aconteceu comigo E ao mesmo jeito Que eu entendo Como costurar É o que eu estou passando Para vocês Esses moldes Essas coisas que eu faço São coisas que eu aprendo Sozinha Tá bom E eu passo para vocês Porque eu acho Que é tão fácil Para mim aprender Vocês vão aprender também Tá bom A Célia Neves Um beijão Célia Neves Vou responder a tua pergunta Tá A paz de Deus Amém Querida Ela perguntou assim Para mim É A irmã esqueceu De responder A minha pergunta É o meu gurizinho Aqui comigo E a pergunta dela era Todo da sua família São batizados Da CCB É A família Vamos dizer assim Da parte dos meus pais Até a mim É Eu tenho irmãos Ainda os mais novos O Rafael e o Felipe Não são batizados Tá O O Leandro ainda também É bem novinho Não é batizado O Estevam batizou Com 14 anos E o Alexandre O meu irmão Que tem o Juliano Eu O Juliano e o Alexandre Porque o Alexandre mora em Curitiba Ele batizou com 12 anos Mas depois ele se distanciou E hoje ele não vai na igreja mais Tá bom A pergunta agora é Da Márcia Regina A paz de Deus Irmã Ângela Amém Querida Gostaria de saber Se a irmã é selada Com a promessa Do Espírito Santo Como foi Na igreja Ou em outro lugar Deus abençoe grandemente Um beijo Um beijão Minha querida O Arthur ali Comendo acerola Então Eu falei uma vez Sobre isso também Mas bem pouquinho Então vou contar Eu Era pequena ainda Eu tinha 8 anos De idade Fomos num culto Nessa época Os meus pais Eles criavam Não é só meus pais Eu acho que todos os pais Era assim Eu vou fazer 42 anos Então vamos dizer Quase 37 anos Mais ou menos Atrás Que eu fui selada Com a promessa Então faz muito tempo E naquela época Os pais faziam Os filhos se comportarem Da igreja Não podia ficar andando Nem brincando A gente ia ficar quietinho Do lado dos pais E naquele dia Era um dia de culto E estava bastante cheio Muito cheio Então eles colocaram As crianças sentadas No púlpido Quem não é da congregação E for lá na congregação Dia Vai ver que o irmão Que atende o culto Ele fica em cima Daí tem uma escadaria ali Que é onde as pessoas Testemunham Os irmãos E eu sentei ali E quando foi Na palavra Numa determinada hora Eu comecei a chorar Sem nada Assim Sabe Porque gente Criança Eu tinha 8 anos Então criança Não tem essa dizer Que você fica totalmente parado Não para Às vezes você está com o inário Na mão Daqui a pouco Você está mexendo Na bolsinha E eu comecei a sentir Uma alegria Dentro de mim Sabe E eu vi Que aquilo que eu estava sentindo Era diferente Não era uma coisa Que eu costumava fazer E de repente Eu comecei a sentir Uma alegria Tão forte Tão forte E na mesma hora A minha mente Queria sair daquilo E eu comecei a sentir Medo e alegria Sabe E nisso Quando eu fui falar Uma palavra A minha língua enrolou E eu não sabia O que estava fazendo E daí eu tentava parar E não conseguia Eu saí de lá Falando E cheguei até Na minha mãe Falando E eu tentava Explicar para ela Mas eu não entendia Minha mãe começou a chorar Minha tia que estava do lado E a minha mãe Já era selada Sabe Então foi uma glória Maravilhosa Quem já foi na congregação E sabe Hoje Hoje vamos dizer assim Né gente Pelo mundo E pela situação que está Não vou dizer Que Deus se distanciou Do povo Não Eu acho que o povo Mais se distanciou De Deus Né Então você vai na igreja Você já não tem Aquela comunhão perfeita De entrar dentro De um culto E falar assim Nossa eu estou Na presença de Deus Né Um conversa para cá Outro para lá Até gente Mudou muito Né gente Mudou demais A situação Então era Naquela época Nossa O pai Nós ia até chegar Na igreja brincando Chegar na igreja O pai já dá um sermão Sabe Olha se comporta lá Que Deus está vendo Tem que ficar bem quietinho Nós estamos na presença de Deus Então você tinha aquele medo Né Aquela coisa Assim Não é hoje Hoje a gente já Vai levar o filho A gente já muda Né gente Só que igual vou dizer Cada tempo é um tempo Né Essa agora mesmo Quando o Estevam Era pequenininho Eu levava mais brinquedo Por causa do autismo dele Então para ele não se incomodar Com o barulho da igreja Essas coisas Eu sempre deixava ele mais no canto Porque senão eu não ia congregar E eu dependo de congregar Né gente Mas cada tempo É um tempo Né Tudo mudou E tudo é permissão de Deus Né Então eu fui selada Com oito anos de idade No mesmo culto Que eu fui selada O meu irmão também O Juliano Foi selado E ele tinha sete anos de idade Tá bom A pergunta é da Jesslar Crochet Quem foi mais rígido Na sua criação Seu pai ou sua mãe Um abraço Amo seus vídeos Um abraço Minha querida É claro que é o pai Né Mãe é mãe Mãe ela esconde as coisas Quando o filho faz muita arte Ela A gente sempre apronta Mais perto da mãe Né Porque a mãe Dá aquele sermãozinho Mas tem aquele carinho O pai já não Né O pai chega cansado do serviço É mais severo Já chega Ah você fez o que eu te mandei fazer Porque você voltou tarde da rua Né Criançada brincava Naquela época muito na rua Meu pai não gostava Mas a minha mãe sempre deixava Então Era uma coisa assim que Ai É diferente né Todo mundo sabe Tem pai que ele é aquele paizão também Né Meu pai é um paizão Só que o meu pai levava as coisas assim Mais no severo Né Pra ele tinha que estar tudo certinho Então pra minha mãe Ela foi mais Mais carinhosa assim com a gente Ana Carolina Paz de Deus Com quantos anos batizou Amém minha querida Um beijão tá Fico muito feliz Que esteja aqui no meu canal Eu me batizei com 14 anos Eu batizei dia 6 de fevereiro E dia 10 eu fazia 15 Tá Então eu demorei um pouquinho Assim as pessoas falam Ai com 12 anos tem que batizar E eu não concordo com isso Tá gente Não é o batismo Que vai te levar pro céu É um primeiro passo só É um primeiro passo só E você tem uma responsabilidade Muito grande Em saber que você vai ter um livro aberto no céu E tudo que você fizer de certo e errado Vai estar marcado lá Então eu acho que é uma criança É uma criança 12 anos É depende muito dos pais ainda Pra tudo Eu não é que eu não concordo Gente Eu acho assim que É uma responsabilidade muito grande Né Você é uma criança batizando lá Pra uma coisa Pra vida inteira Né Eu acho que ele tinha que ter Pelo menos juízo Que eu falo que uma criança de 12 anos Não tem juízo Se alguém desconcordar comigo Falar Ah não Tem juízo Eu não acredito gente Que tenha juízo Porque eles não sabem se defender Né Você pode soltar um filho teu de 12 anos Andar aí com uma pessoa estranha na rua Não pode Eles não sabem se defender Né Então é uma coisa muito séria E eu acho que isso depende do pai Se você criar teu filho Numa criação certinha Ele vai dar uma boa pessoa E no tempo certo Deus vai chamar na graça Né Não é pôr na cabeça dele Não Você tem que interar 12 anos Você tem que batizar Senão vai pro inferno Gente Não pode fazer isso Com os crianças pequenas De jeito nenhum Quem disse que vai pro inferno Né Onde tá escrito Que uma criança de 12 anos Se não batizar Vai pro inferno Não Deixa eles pegar juízo Né Pensar Claro que os pais Sempre tem que estar alertando Né gente Falando Conversando Né Ensinando É né Isso aí é É meu dever É teu dever Pegar uma criança E falar Ó filho Você levantou Você orou Você agradeceu a Deus De ter acordado Do dia que Deus te deu Você agradeceu da comida Você vai dormir Você orou Você agradeceu a Deus Pra Deus ter livrado De tanta coisa ruim Gente Isso depende dos pais Né Você que tem que dar Esse ritmo Porque se for pra pensar assim Deus vai cobrar da gente Não do filho Né Porque O meu filho Ele tem que saber Que existe um Deus no céu Que precisa estar na igreja Que ele precisa estar Nos cultos de jovem Como escola A gente não é obrigado A mandar um filho Pra escola A gente é obrigado Gente Se você não mandar O conselho tutelar Vem bater na nossa casa Claro que Deus Não vai mandar um anjo Lá do céu Vem bater na nossa porta Dizer Ó leva teu filho Pra igreja Não Por que ele não vai fazer isso Porque quando a gente Estava grávida Pra quem que a gente Orava pedindo Pra ele né Ah Senhor Me dá meu filho Senhor Me dê um filho com saúde Que eu vou pôr na igreja Eu vou criar dentro da graça Eu vou ensinar o caminho bom Aí Aí Quem fez a promessa Não foi o filho Foi a gente né Então A gente tem que cumprir Com a nossa parte Agora na parte do batismo Gente Eu não sei Se vocês concordam comigo Mas a parte do batismo A pessoa tem que ter Entendimento do que está fazendo Porque é uma coisa Sem volta Tá bom A Larissa Gonçalves Fez uma pergunta Que eu achei um pouco assim É Meio difícil de responder Mas Eu vou responder tá Você já fez algo E depois Deus cobrou de você É Eu acho que Deus Não cobra da gente Algo que a gente fez Apenas Deus Deus deixa Às vezes De fazer algo Para Para o bem feitoria Da gente Por algo que a gente fez E às vezes Não agradeceu Ou deixou de agradecer Né Vamos dizer Meu esposo hoje Tem um emprego Quem preparou o emprego Foi Deus Porque eu orei E pedi a Deus Que Deus preparasse o emprego Então É É benção de Deus É benção de Deus Na minha vida Mas com certeza Eu orei e pedi Talvez se eu não tivesse orado E pedido Ele não teria conseguido o emprego Né Então Eu vou contar uma coisa Que aconteceu comigo E É bem complicadinha Essa parte Então Eu quero que vocês Entendam o que aconteceu Não leva para o outro lado Mas aconteceu E Eu vou contar Tá bom É Em 2012 É Eu estava numa vida financeira Bem boa Bem boa mesmo Gente Quando eu falo bem boa A gente tinha um carro Que era do valor do ano Tá O meu esposo tinha uma moto Também Do mesmo ano E A nossa vida estava Estabilizada Não tinha o que reclamar da vida E um dia Estavam os irmãos Os irmãos Vamos dizer assim Parentes Tá Em família Assim Da nossa igreja É bem conhecido Assim E a gente conversando Sobre coleta E Quem conhece a congregação Sabe que A gente dá coleta Na igreja Para ajudar os pobres E ajudar na luz Da igreja Porque a luz fica acesa Quando a gente está congregando Quem vai ter que pagar Essa luz Nós mesmos Porque é benfeitoria Para nós Vamos ter que pagar Essa luz Tem gente necessitada Que depende De uma comida A gente não pode deixar O irmão da gente Passar fome Então É livre Espontânea vontade Ninguém vai chegar Em você Na congregação E vai pedir dinheiro Para você Não Isso aí Não existe Na congregação Tá Você é livre Espontânea vontade Do teu coração O que você sente Você leva lá na caixinha Ou às vezes Tem um irmão porteiro Você entrega lá O envelope E isso aí E isso aí é contribuído Para a irmandade Se eu quero dar Para a piedade Eu vou pôr dentro Da caixinha Para a obra da piedade Que é para suprir Os irmãos necessitados Então vai para essa Para essa coisa mesmo Não mudam Se eu dei para a manutenção Vai ser para a manutenção Se eu dei para a construção Vai ser para a construção É assim Não tem esse negócio De uma oferta Dada para tudo lá não E nós conversando Entre parênteses E eu peguei Numa bobeira Eu não sei Onde a gente está Com a cabeça Às vezes de falar as coisas Mas na simplicidade Mas depois eu vi Que aquilo lá Teve uma consequência Muito difícil Então a gente Sempre Sempre Mesmo a gente Estando Ganhando um pouquinho Eu sempre separo um pouquinho Eu falo Se deu para mim Comer esse mês Tem pessoas Que também estão Precisando comer E não tem o que comer Então o que custa Eu pegar um pouquinho Do meu dinheirinho Que sobrou E dar na coleta Tipo quando a gente Não tem nada E nessa época A gente estava bem Na situação Só que quando você Começa a andar tudo bem Vamos dizer assim A gente se relaxa um pouco Vocês podem concordar Comigo que é assim Se você está tudo bem Você esquece muitas vezes De outras pessoas Você esquece Às vezes Que até teu vizinho Está passando por um apuro Porque o olho da gente Não começa a enxergar aquilo lá Porque o olho da gente Só enxerga coisa boa Nossa eu quero comprar Um carro mais novo Nossa eu quero Fazer uma viagem longa E a gente esquece Que às vezes Aquele que estava Do lado da gente Não estava precisando De uma viagem De um carro novo Estava precisando De uma comida De pagar uma luz Uma água E a gente esquece Até do templo de Deus Que a gente está lá Orando E precisa pagar A luz de lá Precisa pagar água Precisa pagar O produto de limpeza Que limpou a igreja Porque na congregação Gente Não existe Ministério pago Então o cooperador Não ganha nada O ancião Não ganha nada O porteiro Não ganha nada O encarregado regional Não ganha nada Encarregado de orquestra Nada Ninguém ganha nada E eu caí na bobeira De um dia A gente está tudo junto Eu falei bem assim Será que o dinheiro Dado para a piedade Vai mesmo para o irmão Que precisa? Será que todos os dinheiros Que entram na igreja Para pagar a luz Não sobra um monte? Eu acho que nem precisa Ficar dando todo mês Para que isso? A gente fica às vezes Tirando da economia E dando Esse foi o meu pensamento Gente O meu pensamento Só que eu esqueci Que eu tinha orado a Deus Muitas vezes Para o meu esposo Entrar de motorista de ônibus Que na época Ele foi Cobrador muito tempo Então para ser motorista O cargo ganhava bem mais E nossa Nós oramos Eu fiz voto E foi nesse cargo dele Que a gente conseguiu Ter as coisas E eu esqueci disso Que o dinheiro Que eu dava na coleta Vinha desse trabalho E gente Foi uma coisa Tão triste Porque as coisas Começaram a desandar E eu não entendi Demorou muito Para mim entender Daí eu pensei Falei assim Acho que essas irmãs É meio para carne Falei assim Será que elas são espiritual mesmo Ela sabe Quando realmente Uma pessoa está precisando Para ir lá atender E falei isso Sabe Uns concordaram Outros discordaram Uns falaram assim Ah por isso que eu já não gosto De dar dinheiro na coleta Ó para você ver a confusão Que acabou fazendo Uma conversa dessa E no outro dia Gente O meu esposo Amanheceu Com uma dor de cabeça Terrível E começou a ter Crises nervosas Crises nervosas E a coisa foi piorando Ele foi ficando ruim E começou a ficar Meio agressivo Até em casa mesmo E foi encostado Acabou Menos de um mês Foi encostado Da empresa A empresa chegou Falou Não Ele tem que se tratar Não está normal Ele está dirigindo O ônibus Cheio de gente Tem que se tratar Foi para a perícia Gente E lá A coisa desandou O que aconteceu Ele foi para a perícia E a perícia não saiu Então ele ficou Sem salário da empresa E sem o salário Da perícia Que podia ser encostado E passou um mês As coisas da minha casa Começou a acabar Passou dois meses Acabou tudo Tudo, tudo, tudo Só que eu nunca fui De contar para a minha família Oh está faltando isso Está faltando aquilo Sabe Nunca cheguei A falar nisso E gente Era isso que eu queria Falar para vocês Que às vezes vocês não vão entender Era a época No mercado Da Páscoa Enche de ovo da Páscoa Essas coiseiras Que é um pouco comercial Vocês sabem disso E veio um folhetinho Voando lá De vizinhos E parou no portão Da minha casa E o Leandro Ele tinha quatro anos Ele pegou esse folheto E viu um ovo Da Páscoa Que estava lá E ele Mamãe eu quero Mamãe eu quero E eu pegava E embrulhava esse papel E jogava fora Falava Não vai dar O outro dia Estava na mão do menino De novo O papel desse ovo Eu falei Meu Deus do céu E ele começou A dar febre Então eu comecei A entrar em desespero Sabe Falei misericórdia Será que esse piá Vai ficar doente Por causa de um ovo E daí Eu falei Não Mas eu não posso Nem comprar ovo Gente Para vocês verem a situação Que eu fiquei Depois de dois meses Eu não tinha mais Nem sabão em pó Para lavar roupa Não tinha sabão Para lavar louça A última comida Que eu tinha feito Para as crianças Era uma polenta Não tinha mais nada E daí Tinha muita roupa Para lavar Eu peguei um copo E fui pedir Para minha cunhada Sabão em pó Falei Eu vou lá na casa dela Que ela morava Bem próxima de mim Só que gente Eu vou falar para vocês Minha família Sempre foram muito unida Sempre me ajudou Mas quando Deus Quer mostrar Que a gente está errado Ele fecha os olhos As pessoas As pessoas não enxergam A gente não Não enxerga Se Deus não deixar Enxergar Então eu Catei meu copo E fui na casa dela Quando eu cheguei Na porta da casa dela Ela estava saindo Daí ela falou Angela Você veio aqui em casa Você quer alguma coisa Eu falei Não, não Eu só ia tomar um café Aqui junto com você Porque eu sempre tomava café Com ela Daí ela falou Ah tá Mas eu entrei dentro de casa Que eu estou indo lá no mercado Comprar um sabão em pó E já venho Mas era bem o sabão em pó Que eu ia emprestar dela Sabe E ela saiu E na frente da minha casa Ainda estava em fase De construção Assim, sabe Tinha um morro Muito grande Eu O Mael Ele estava num vizinho Bem pra cima lá Que era irmão Da nossa igreja também Foi lá Ele estava desaterrando Um pedaço do terreno O Mael foi lá Conversar com ele Sabe E eu sentei Nesse barranco E comecei a chorar Sabe Eu comecei a chorar Chorar E E eu entrei em desespero Ver a situação nossa E Eu sentei Daí a hora que eu sentei Eu falei Meu Deus do céu Nunca vai existir ajuda Pra gente Porque O carro nosso é do ano O Mael tem uma moto do ano A nossa casa é boa Quem que vai enxergar Que a gente está com A situação que está O Leandro com aquele papel na mão E eu comecei a ficar em desespero Sabe E eu sentei naquele barranco E comecei a chorar Daí eu comecei a chorar E falei pra Deus Ah meu Deus Será que Deus está me vendo Aqui na terra Sabe Será que Ele está me enxergando Aqui nessa situação E quando eu falei assim Com Deus Eu senti Dentro do meu coração Que era o que eu tinha falado Sabe Pra que serve a coleta Gente Aquilo me deu um desespero Tão grande Tão grande Eu comecei a chorar Tanto 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 E pedi pra Deus perdão Falei Senhor me perdoa Nunca mais eu faço isso Mas não se esconda de mim Falei Não deixe de me abençoar Por causa disso Sabe Eu pedi perdão Sabe E eu fui tão assim Gente Que daí Quando eu chorei O monte lá Que eu entrei dentro de casa Eu não vi Gente Por Deus do céu Que eu não vi O carro chegando na minha casa Eu não vi nada Não vi nada Aí quando eu entrei Dentro de casa Eu dei de frente Com uma compra Mas uma compra Tão grande Tão grande Tão grande Pra vocês verem como a compra Era grande Que a compra durou Três meses Na minha casa Até o meu A tempo que o meu esposo Começou a receber Depois Deus fez uma obra Muito grande Ele voltou a trabalhar Novamente no mesmo emprego Sabe Tudo voltou Mas tudo permissão de Deus Pela língua da gente Né E quando eu entrei Dentro de casa Tava a compra Muita compra Muita carne Muito sabão em pó Muito sabe gente Era em quantidade grande mesmo Tipo quatro sabões em pó Maciante Carne Não coube Na minha geladeira É daquela Com frise separada Não coube tudo dentro Era muita comida E daí bem em cima Tava o ovo Que o Leandro queria Aí eu me estranhei até Falei Nossa o ovo aqui Daí tava escrito bem assim Embaixo uma cartinha Escrito assim Deus preparou pra você As irmãs Quando o Leandro Viu aquele ovo Gente ele saiu correndo Ele falou Eu sabia Que eu ia ganhar meu ovo Mãe Falava pra mim Sabe Eu sabia E ele pulava E ele pulava Sabe Ele falava Eu sabia Daí Eu comecei a chorar Peguei as crianças Fui agradecer a Deus E daí no outro dia As irmãs vêm Porque daí quando eles trazem Uma comida pra você Você tem uma carta Que você tem que assinar Porque a igreja é bem certinha Sabe gente Quem recebe Eles tem que saber Pra onde foi esse dinheiro Que foi feito a compra Tudo Daí a irmã chegou E contou Sabe Eu fiquei bem quieta Na hora A hora que a irmã sentou Dela Falou bem assim Então Angela Eu Fui dormir E eu não consegui dormir Eu Entrou um desespero E vinha você Na minha frente E via muito teu menininho E vinha toda hora Esse menininho E eu ficava entendendo Falei Nossa Será que eles estão passando necessidade Mas eles tem casa boa Tem carro bom Não pode isso acontecer Mas eu conheço Trabalha no ônibus Não pode E ela disse Que perdeu o sono Não conseguiu Quando chegou de manhã cedo Ela comunicou O irmão ancião Da igreja Sabe Contou pro irmão O irmão falou Não Independente de Se eles tem carro A casa boa Se Deus fez a irmã sentir Vai fazer uma compra de emergência E ela chamou as outras irmãs E foi Daí quando chegou no mercado Que eles foram fazer compra Ela Fizeram tudo a compra E esse ovo Tava bem de frente Porque tava começando ainda Sabe Esse ovo tava bem de frente Assim Lá perto do caixa E a irmã falou Que ia pegar o ovo Ela sentiu de pegar o ovo Daí o irmão pegou E falou bem assim Eles não deixaram O Estevão sem também Eles trouxeram pro Leandro E trouxeram pro Estevão A Línia já era bem moça E não trouxeram Mas as crianças ganhou E a irmã falou Vou levar esse ovo Daí a irmã falou Não Não vai levar não Porque Essas coisas aí Pode ser idolatria Coisas assim Dolatria é uma coisa É uma coisa que você Sacrifice Às vezes pra algo assim Daí a irmã falou Não Mas nem tá na época De Páscoa E ela falava Não vou levar o ovo Daí a irmã Não Não vamos passar junto Daí a irmã falou Então vamos fazer o seguinte Se não for pra passar junto Eu vou passar com o meu dinheiro Mas eu vou levar o ovo Porque toda hora falava Leva o ovo Leva o ovo Aí nisso O dono do mercado Viu eles conversando ali Viu que empacou O dono chegou E falou Mas o que que tá acontecendo Daí ela explicou Ela explicou Falou Não Esse aqui é uma compra Pra suprir uma irmã Da nossa igreja E Eu tô sentindo de levar o ovo Mas as outras Minha companheira Não querem levar Mas eu então Vou te levar com o meu dinheiro Daí o dono do mercado Falou Não Faz o seguinte Passa tudo que você tá sentindo De passar Passa Daí depois A gente conversa Daí passou tudo Ele pegou Gente Quando foi pra pagar a compra O dinheiro que foi cobrado Do mercado Não pagava nem a carne Nem a carne Pela quantidade que foi Sabe Então ele O dono do mercado Falou Não Se é pra Pra suprir Uma causa De um irmão De Deus Então vou fazer a minha parte também Ele não cobrou nada Só o preço do custo Então gente Foi uma obra maravilhosa Daquele dia em diante Eu entendi Que Deus É Deus Que você jamais Tem que pensar muito O que a gente fala Acabouca Mas não que ele cobra Sabe Ele apenas Distancia De uma palavra Que a gente fez Eu fiz um voto Pra Deus Se Deus arrumasse o emprego Deus preparasse Eu sempre Eu sempre Eu sempre ia estar ajudando Sabe Então a gente não pode esquecer Do que a gente fez Gente O dia passa Mas não podemos esquecer Né Porque Tipo Essas frutas Né Do meu Do meu Do meu sítio Pra quem que servem essas frutas Não é pra mim Quem deu a vida Maldade Né Eu não faço nada de mal Porque ele é assim Né A gente tem que pedir assim E se um dia Deus cobrar dessa pessoa Eu não posso ficar feliz De ver essa pessoa sofrendo Ah ele está pagando Ele era mal pra mim Não gente Ele é um ser humano Igual a gente Não podemos A gente tem que pedir a Deus misericórdia Falar Senhor ajuda né Ele está passando por necessidade Agora numa situação tão difícil Ajuda ele Não é fácil ver um vizinho da gente sofrendo Ver um amigo da gente sofrendo né Então a gente não pode ser assim Gente invejoso De jeito nenhum Deus não se agrada Deus só vai abençoar a gente Se a gente tiver um coração bom Se você tiver um coração bom As coisas boas vão vir na tua vida Automaticamente Então gente Esse foi o meu vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Só estou contando uma história Porque pediram pra mim contar algo assim E é o jeito que eu penso Tá Um beijão pra todos vocês Deus abençoe cada um de vocês Quem não é da congregação Gente Essas perguntas A maioria que fizeram pra mim Foram da congregação Tá bom Quem não é Quiser um dia ir congregar Na congregação Vem perto da tua casa Onde tem uma igreja E congrega Vai lá fazer uma visitinha Pra vocês verem Como que funciona a doutrina Tá Como que funciona a parte Ninguém tem salário Como que é a vida Como que é a união Tá É muito bom Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau